Sejam todos bem-vindos a mais uma onda de calor no Mato Grosso do Sul. Meu amigo, olha, Três Lagoas, se não pegou fogo nesse final de semana, passou perto, viu? Mas faltou isso aqui. E olha que ontem, em alguns bairros aqui de Três Lagoas, ainda caiu aquela chuvinha. Eu tava aqui conversando com o Israel nos bastidores, ele lá em casa choveu. Eu falei, lá em casa também caiu uma chuva. A Isa, não, gente, lá em casa não choveu, então em alguns bairros de Três Lagoas ainda caiu uma chuvinha. Pra refrescar, Mari, não, gente, porque cai a chuva, vem aquele mormaço e esquenta mais ainda. Olha só, mínima de 30 graus hoje e a máxima de 42 graus. Pois é, são as temperaturas que iniciamos aí mais uma semana de novembro. Vamos aqui conferir imagens do tempo aqui de Três Lagoas? Olha só, imagens do nosso repórter Max Silva. Céu aberto, pouquíssimas nuvens, né, em algumas áreas. Essas imagens ali do pátio do Detran, se eu não me engano. O Max estava por lá hoje de manhã e trouxe pra gente. Sol, ó, estralando em plena 8 horas da manhã. A gente já estávamos na casa dos 34 graus. E olha, não para por aí, viu? Porque esse calor intenso prevalece durante toda a semana, aqui em Três Lagoas e também em algumas cidades da região leste. Vamos conferir aqui, então, no nosso painel como que fica o tempo amanhã. Como serão as previsões amanhã aqui em Três Lagoas? Olha só, dia ensolarado, mínima de 28 graus. Já começamos o dia amanhã na casa dos 28 graus e máxima de 42. Brasilândia é tudo igual, mínima de 28, máxima de 42. Água clara, mínima de 28, máxima de 40. Pouquíssimas vezes que a água clara está com temperaturas mais amenas que Três Lagoas, viu? E amanhã, 40 graus. Aparecida do tabuado, mínima por lá é de 26 e a máxima igual aqui em Três Lagoas, 42 graus. Paranaíba segue na liderança, gente. Mínima de 25 e máxima de 43 graus. Inocência, mínima de 26 e máxima de 39 graus. Já sabe, né? Protetor solar e muita água nesse calor. Ah, e se você puder, evite exposições ao sol durante esse horário aí, durante o horário mais crítico do dia. Israel Espringol é com você. Pois é, dona Mari Verdam, que temperaturas são essas, hein? Que coisa! E essa onda de calor, de acordo com o Sentec, que é o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, vai permanecer em Mato Grosso do Sul até quinta-feira. Será? É o que vamos aguardar.